Infelizmente, o descarte irregular de imóveis é comum em várias cidades. Além de um crime ambiental, a limpeza da rua fica prejudicada. Há 10 anos, a Aparecida tem um programa gratuito da Prefeitura que recolhe móveis velhos. É simples, só ligar e agendar que eles pegam. O sofá velho já não tinha mais utilidade. O armário quebrado também só ocupava espaço em casa. A família que mora aqui ligou para a Prefeitura e solicitou a coleta dos móveis. Esse programa já existe na Prefeitura já tem 10 anos. Só que ele ainda é muito pouco utilizado pela população. Tanto que a gente vê muito móvel jogado em lote baldio, na beira de córrego, em lugar inadequado. Quem descarta lixo dessa maneira faz de forma irregular. Prejudica a vizinhança, polui a rua. O Disque Busca é um serviço totalmente gratuito à disposição da população de Aparecida. Eles fazem, em média, 12 retiradas dessa por dia, para evitar que esse lixo se acumule nas ruas. Eles recolhem todo tipo de móveis, não importa o peso e a quantidade. O campeão mesmo é sofá e cama box. Mas nós pegamos tudo de bom, geladeira, televisão, fogão. Os moradores podem ligar no número 35459969 para agendar a retirada. O telefone funciona durante a semana, em horário comercial. É só ligar que a gente agenda um dia para o caminhão passar e pegar. A gente precisa só do telefone da pessoa, o endereço e o nome dela. Neste outro endereço, eles levaram um colchão velho. Galhada e material de construção, eles não pegam. É outro caminhão. Além de ser um acúmulo de lixo, pode atrair incêndios, roedores, cobra, alguma coisa. Eu acho que é importante deixar sempre a rua limpa. O serviço está lotado, não ter vaga na agenda. No entanto, a população não solicita, prefere deixar o lixo acumulado na porta de casa ou descartar em local impróprio.